Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A venda de carne em mercados e açougues da cidade não teve considerável mudança após a operação carne fraca da Polícia Federal ser deflagrada e amplamente divulgada. Nossa redação conversou com alguns consumidores que disseram não ter mudado os hábitos e apostam na confiança no açougueiro na hora da compra. Vou mais na confiança pelo açougueiro, mas essa coisa da carne aí, pra mim tudo é uma rouba de fumaça. Olha só, vai quebrar um monte de gente. Não dá aquela olhadinha qualquer mais, será que dá, será que não dá? Não, não, não dá. Não tem esse receio? Não, não tem, nenhum. Alguns profissionais acreditam que a operação não atinja a região, uma vez que a carne é trazida por frigoríficos regionais. Mas eles garantem que alguns clientes exigem a procedência da carne. Continua tudo normal, tudo tranquilo, até por causa que essa investigação tem sido mais lá pra cima, né? E eles já restringiram já muito dos cortes de carne, né? Então a pessoa não tem se preocupado muito por causa que a gente trabalha sempre com carne de qualidade aqui, né? E com nós aqui não tem problema. Sempre tem alguém que pergunta alguma coisa, sim, né? Mas a gente sempre responde a origem da carne, né? Então, é, não tem dado, pelo menos aqui pra nós não tem dado queda, né? O pessoal tem pedido bastante carne de qualidade, né? O pessoal pede procedência na carne, pede uma carne novinha, uma carne feitinho na hora. E é o padrão que a gente faz sempre, né? Sempre trabalhar com uma carne nova, com carne boa, carne que a gente garante, né? Já proprietários e gerentes de supermercados afirmaram também que não houve grande impacto na venda de carne in natura. Mas alguns industrializados tiveram queda nas vendas. Ainda não sentimos essa reação, tá? Claro que o pessoal comenta, tá discutindo isso, nos pergunta a procedência da carne. Mas agora, com a carne in natura relacionada, por enquanto ainda não teve nenhuma diminuição. Há uma expectativa de que isso aconteça nos industrializados, né? Que aí, por se tratar de congelados, ligados a essas marcas que estão na mídia, pode haver uma reação desse consumo. Há carne in natura em si, por enquanto, nenhum problema. Há até algumas brincadeiras em relação ao acontecido, né? Alguns clientes tiram de letra, de boa, ficam brincando com isso. Outros são um pouquinho mais críticos, mas ainda nenhum deles retraiu o consumo. Não sentimos isso na nossa venda, ainda nem no nosso fornecimento, né? Não houve queda disso ainda. available to you, gente. Atmos Vidéo, Atmos Vidéo, Atmos Vidéo, Atmos Vidéo. Legenda Adriana Zanotto